Então, depois grava nós andando em um minicomboi 2, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 25, 26, прикWhy? Só tu mesmo para se relacionar Ele não entendeu 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 Ele não entendeu